Olá minha gente, estou aqui na Duque de Caxias e vou estar aqui gravando para vocês o Lojão do Vite Preço Único Espero que vocês gostem, já peço para vocês se inscreverem no canal, se inscreverem, deixem o like e compartilhem E antes de entrar na loja, vou deixar logo aqui o Instagram da loja, é Lojão do Vite Garinhão É o Instagram, gente, só acompanhar e sempre vai ter novidades para vocês E sempre está chegando novidades, gente, aqui no lojão Roupa de qualidade Tem na moda infantil, feminina, masculina também Novidades para casa também, para criança E olha que vestido lindo, gente Por apenas R$ 20,00 Bolsas E o lojão fica quase em frente, vou mostrar aqui para vocês, fica quase em frente A Tiago Carnes E também só a importada, bem do lado também da O Boticário, gente Aqui na Avenida Duque de Caxias Na principal da Duque de Caxias Você vai encontrar logo o lojão do Vite Não tem erro Ó gente, tem novidade aqui também, ó Sapatos infantis Tem bola também, vou estar mostrando aqui para vocês, vocês vão acompanhar aí no vídeo Bolsas Bastante sandálias lindas de todas as cores Já gostei de todas Essa rosa aqui está linda também, gente Olha, que perfeita Essa preta também Tem vestidos, diversos vestidos também, gente A malha é bem gostosa Outras opções de cores também Temos aqui também, gente Olha, que linda essa blusa na cor rosa A malha dela é bem gostosa também Essa aqui também está linda Perfeita mesmo Tudo, pessoal, por apenas 20 reais Qualquer peça é 20 reais Qualquer peça Não importa qual peça É o valor de 20 reais Olha que coisa fofa, gente Para criança Lindo demais Uma corzinha rosa Ó, que perfeição Perfeito Perfeito mesmo Tem esse também aqui, minha gente O vestidinho E essa aqui, minha gente Que gracinha, olha Que bonitinho E mostrar aqui para vocês também Verão, né, gente Combina com o quê? Com praia, né Então aqui tem Conjunto de biquínis Aqui, ó Tem na cor verde Na cor amarela Também na cor laranja Tem maio também Que top Essa aqui É uma saia Agora pensa como a malha dela É gostosa Bem bonitinha ela É uma saia mesmo Bem lindinha Linda mesmo A cor dela está bonita também Tem ela na cor meia marrom Também Na cor vermelha Olha, gente Aqui, ó Cor vermelha Aqui é a opção É opcional aqui, ó Gostei de todas Shorts também Quem gosta é de shorts, gente Olha Vem aqui para a duque de caxias Quase em frente Tá só importados É preço único Preço único Qualquer peça E também aqui tem peças Temos também Tapetes para casa, gente Então aquela arrumada na casa Deixar a casa mais aconchegante Aqui, ó Os tapetes É bem gostosinho O tecidinho Na cor vermelha Na cor marrom Azul também Verde, vermelho É assim Aqui Então vou dizer mais uma vez Para vocês É lojão do preço único Fica aqui de frente Quase em frente Quase em frente A só importados Aqui na avenida Na avenida Duque de Caxias Carinhos, Pernambuco E sempre está chegando Novidades Toda semana Chega novidades Sempre tem novidade Pessoal Sempre com novidade Para vocês Os donos aqui da loja São um pouco tímidos Eles não quiseram aparecer Mas Me atender aqui Super bem E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.